E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste aqui de mulher interesseira. Um teste que vocês gostam muito e muita gente curte assistir isso aqui no canal. E hoje, galera, eu preparei o seguinte teste pra fazer. Eu marquei um encontro através de um aplicativo. Um aplicativo de relacionamento, né, que vocês conhecem aí, que tem vários. E eu criei um perfil lá dessa vez com umas fotos bem legais de tijotona. E eu marquei de sair com uma menina que parece que gosta muito de moto. Ela parece que, ao meu ver, ela parece ser interesseira, tá ligado? Mas só tem uma forma da gente descobrir, que é indo encontrar com ela. Eu tô conversando com essa menina. Ela é uma menina bem bonita, mano. Uma menina massa, tá ligado? Uma morena, hein, ó. Coisa fina. Porém, eu vou no encontro com ela de titanzeira, mano. Isso mesmo, de titanzeira. O que será que ela vai falar quando eu chegar lá no encontro com isso aqui, mano? Com essa titã. Mano, a titanzeira é uma moto humilde, tá ligado? É uma moto simples, que vem de família humilde. Você pode ver que o painel dela é todo sujo, todo norjento, todo velho, né, mano? Tem fita isolante no farol. O farol já é cor de craca, já é cor de sujeira, né? Cor de encardido, não é nem cor de farol mais. Eu comecei a reformar ela, mas acabei desistindo. Essa moto nasceu pra ser feia, não tem jeito, sabe? Então, ela tá um pouquinho judiada mesmo. E é isso que eu quero usar a meu favor hoje. Que é indo nesse encontro com a titanzeira. Qual será que vai ser a reação dessa menina quando vê que eu tô indo no encontro de titã e não de xijotona? Xijotona, as mina pira, né? Não tem jeito, né? Xijotona, mano, as mina pira. Mas não aspira mais ainda. Então, vamos lá fazer esse teste. Já vamos deixar like nesse vídeo. Se vocês querem que eu faça mais teste de interesseira, vamos tentar bater aqui nesse vídeo 100 mil likes. Assistiu, já deixa o like. Deixa o like aí agora, hein? Vamos sair daqui de casa. Vamos lá encontrar com ela. Já peguei o endereço, peguei tudo. E desejem boa sorte aí pra gente. Partiu, moleque. Bom, rapaziada. Bora lá nessa missão de hoje. My name is Pedro. Tô no meio de duas raras lá, né? Aqui. E, moleque, vamos ver qual que vai ser a dela. Vendo eu chegar cá de danzeiro. Mano, a Titã tá meio torta. Tá meio vibrando, meio chacoaando. Acho que essa moto tá torta, mano. Ô, painel. Pega. Vê essa águia aqui. De marca desconhecida. Só Deus sabe. De onde que vem essa águia, moleque? Eu sei que, mano, tô chegando perto da casa dela já. E vamos gravando. Já vai deixando like no vídeo aí. Quem curte essas trollagens, mano. Porque merece muito like de vocês. E, mano, tô ansioso pra chegar, tá ligado? Já tamo perto. Eu vi no mapa que é em um prédio. Eu vi no Google Maps que é num prédio. Então, let's bora, moleque. Deixa eu virar aqui. Meu Deus, a seta tá funcionando? Não sei se tá funcionando a seta disso aqui, mano. O bagulho é meio louco, né, mano? O bagulho é meio doido, mano. Não é nesse prédio. É num prédio ali pra frente, ó. Ah, papai. E aí? E a titanzeira, tome a 99, né? Já que a Tudei tá muito luxuosa. Vamos começar fazendo os encontros de titã, irmão. Titã tava abandonado, tadinho. Cadê, moleque? Cadê? Eu não vejo nada. É ali, ainda não? Tem dois prédios ali. Acho que é ali, mano. Tem dois prédios, mano. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém, tem ninguém. Ué. Opa. Ali, eu morei nali, pô. Opa, os pais não é aqui. E aí? É eu, Pedro. E aí? Tudo bom? Beleza? Beleza. Tranquilo. Tudo bem? Bom, é... Vamos aí, vamos dar um rolê então. Mas você não falou que a gente ia andar na XJ? Ia Sinaya? Então, meu... Não, então. É que assim... Eu tive que devolver aquela moto, sabe? Eu tive que devolver. O banco levou. Eu não paguei, certo? Aí só tinha as fotos. Mas essa aqui é a minha. Se não tiver problema pra você, vai. Mandar uma foto, ué. Nessa aí não vai dar pra eu pegar a BR pra dar... Ah, mas dá pra gente chegar ali no lanchão da esquina, pô. Ah, mas aí eu acho que ali no lancho eu não tô muito afim, não. Achei que a gente ia dar uns roletops. Ah, mas vamos dar um roletop aqui. Aqui a nave. Não vai no roletop aqui, ó. Vamos? Aqui, ó. Ah, eu acho que... O que que tem de errado aqui, pô? Hoje? Hã? A melhor gente deixa o que é do dia. Mas por que? Ia passear, ia voar. Ah, mas isso aqui também corre. Vamos lá, relaxa. Ah, nessa eu acho que eu não vou, não. Ah, de qualquer... O que que tem a ver, véi? Hã? Hã? Você tava conversando comigo numa boa, normal. Eu achei que a gente ia pegar a BR, ia voar, ia... Vamos ali no açaí lá, que nós tava tanto falando? Ah, então... Acho que quando a gente chegar nem açaí, é melhor a gente marcar outro dia. Marcar outro dia, é louco. Mas você vai dar fora, assim, em mim? Sabe por que eu vim com essa motinha aqui? Não, não é isso, não. Não, mas o que que tem de errado aqui? Não, a moto não tem nada. Não tem nada de errado na moto? Certeza? Ah, então vamos, é. Ah, mas eu acho melhor a gente marcar pro outro dia. Por que, meu Deus? Olha, tá aqui já. Se aceitar o capacete, nós vai. Pô, mas você falou que era outra, que a gente ia... Não. Ah, mas fazer o quê? Aconteceu, o banco levou, né, meu? Não. O banco levou, não paguei certo. Ah, eu acho que então vamos deixar pro outro dia. Vai deixar pro outro dia, é louco. Sabe por que eu vim? Eu posso fazer o seguinte. Posso tentar pegar uma de um amigo bem emprestado pra nós sair, é uma xijota. Xijota? É. Ah, daí dá pra dar, dá pra voar, né? É, então, só que é emprestada. Tá. Tem problema? Ah, por mim? Tranquila? Tranquila. Mas aqui você não quer? Porque essa aqui é minha, entendeu? Eu acabei o direito aqui. O cara que cabe, pô, é o tamanho do banco. Eu acho que não. Eu vou tentar ligar pro meu amigo. Tá. Demorou. Melhor. E eu vou tentar pegar a moto dele então. Mas você vai me esperar? Você vai me abandonar? Porque senão você falou que nós ia sair, tava todo empolgado e agora do nada você desanima? Ah, mas é que nos áudios, né, você falava que você corria, que empinava. Então eu corro, empina, eu dou o RL, viro o backflip com essa moto. Não é fato é drift? Ah, eu acho que melhor não. Acho que melhor não. Ó, faz o seguinte então. Eu vou tentar ligar pro meu amigo, vou ver se ele me empresta. Tá. Aí eu te aviso. Tá bom. Eu vou entrar. Beleza, então. Aí eu te aviso, hein? Demorou. Ô, mas não é por causa que a moto é velha não, né? Não. Certeza? Não. Não, não é. Aqui, ó. A moto é boa, meu. Certeza que tem nada a ver com a moto? Não. Tem nada a ver com a moto. Ó, louca. Tá. Eu vou tentar resolver, eu te ligo. Meu Deus do céu. Ai, tá vendo, mano? Putz. Putz, putz, putz. E se fu, Camilhão? Eita, pega. Mano. Nossa, mano. Eu falo, velho. É complicado que você vai nos encontros com essas motinhas e as desculpinhas muito esfarrapadas, mano. Muito esfarrapadas. O que eu tô mais pistola dessa situação de hoje é que é a seguinte, que eu falei ali que eu vou tentar emprestar a moto de um amigo meu pra nós sair, que é uma XJ. E ela falou que tudo bem, tá ligado? Ou seja, se eu pegar uma XJ emprestada, ela vai sair comigo numa boa agora na minha moto aqui não. Só que, mano, ela não espera. O que que já tá se passando aqui na minha cabeça. Eu vou em casa. Eu vou pegar a XJ e eu vou voltar ali. Só que, mano, vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu acho que ela merece aí que eu volto de XJ assim. Só que vocês não esperam pelo que eu vou fazer. Então, mano, vou lá em casa. Vamos pegar a moto. Vamos falar que meu amigo emprestou a moto pra mim. E vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Vamos ver qual que vai ser a reação dela na hora que ela vê que o jogo virou. Bora lá. Galera, voltei aqui em casa pra pegar a XJ, mas eu vou zoar um pouquinho mais ligando pra ela e falando que eu consegui, tá ligado? Vamos ver o que que ela vai falar. Chamando aqui. Só quero ver, hein? Deixa o like, galera. Sério, deixa o like. Oi. 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 E aí? Viu? Tudo bom? Tô só um pouco triste, eu confesso. Mas, hein? Eu falei com o meu amigo, que eu tinha comentado contigo, e ele emprestou a moto. Eu posso voltar aí pra gente sair? Pode. Pode voltar sim. Pronto. Estamos esperando. Agora não é se diverte. Então tá. Eu já tô saindo daqui. Vou pegar a moto. E daqui uns minutinhos eu já tô aí. Tá bom, vou te esperar. Beleza, então, hein? Beijo, até daqui a pouco. Aí, rapaziada. Cês tá vendo? Cês tá vendo o jeito que é? Então, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o XJ e vamos lá encontrar com ela. Vamos ver do que que vai dar isso aí, tá ligado? E agora eu quero ver. Agora eu quero ver, tá ligado? Mano, já fiz minha parte. Já avisei que eu emprestei a moto. E agora é o momento de nós ir lá ver qual que é a reação dela. Mano, a reação dela que ela vai querer vir é óbvio. Óbvio, né, rapaziada? Porque, pelo jeito, ela não tinha nada, nada de tanto. Ela queria dar o rolê de XJ. E agora nós estamos em XJ, tá ligado? Vamos falar aqui que a XJ é emprestada. Vai que cola, né? Quero ver a cara dela, velho. Quero ver a reação dela. É, velho, velho. Ouvi o Ronco, ela já vai ficar doida, mano. Terceira, né, velho? Terceira da XJ essa aí, hein, rapaziada? Queria o rolê de XJ. Então, mesmo ela, velho. Queria mesmo. Não deu de Titã, não, mano. De Titã não teve rolê, não. Olha lá. Tá até esperando. Ouvi o Ronco, saiu já, né? Ouvi o Ronco, já até saiu. Ouvi o Ronco, já até saiu. Vamos parar aqui, ó. Aí, vamos parar aqui. E aí, agora tá melhor ou não? Melhor ou não? Melhor? Não leva mais, que a gente combinou, né? É, então. Meu amigo quase que ele não quis emprestar a moto, sabia? Não é. Ele falou, pô, você vai sair com quem? Você vai com a minha moto? Entendi. Ah, não. Agora, tranquilo ou não? Olha o banco já. Não, o banco aqui cabe? Cabe sua bunda aqui? Vou, cabe. Ok, vamos então, né? Vamos. Hein? Ó, pensando bem, eu acho que não, viu? Eu acho que eu só vim pra você tomar uma liçãozinha mesmo. Porque você é muito interesseiro. Essa moto aqui não é emprestada. É minha, entendeu? E meu nome nem é Pedro também, na verdade. É só pra fazer um teste com você. Aí eu vim com a moto e você já mostrou o jeito que você é, né? Não, não me leva mais, que a gente combinou. Eu me produzi, eu me arrumei toda. Então, mas por que você não foi de Titã, então? Titã não ia dar pra dar o zonete que a gente combinou. Mas daria. Titã carrega igual qualquer outra moto, entendeu? Mas corre. Não, relaxa. Só que eu penso assim, mulher interesseira, né, velho? Tem que aprender a acordar cedo e trabalhar pra trás do dela. E não ficar escolhendo assim, né? Não. Então você é muito interesseira, velho. Muito interesseira. Não vai andar de XJ hoje não, hein? Uma pena. Não vai andar. Hoje não. Hoje não. Dá até uma tristeza, porque ela é bonita. Mas fazer o quê? Interesseira. Dá até uma tristeza, porque ela é bonita, tá ligado? Mas, mano, muito, velho. Muito interesseira. Você tá doido, tiozão. Tá maluco, é? Tá doido? E não, mano. Fui de Titã, uma coisa. E no TJ é outra, né? E eu mandei logo a real ali. Meu nome não é nem Pedro, né? Você não falou o nome do canal, pro processo demorar um pouco mais pra chegar só. Mas o meu nome nem é Pedro. Caiu nessa aí de Tinder, velho. Essa de Tinder aí. Vou te falar. Caiu nessa aí. É um abraço. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham disso aí, mano? Opinão de vocês. Muito interesseira. Sim ou não, tá ligado? Sim ou claro? Não é verdade, rapaziada? Deixa aí que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Agora, mano, partiu pra casa, porque acabamos de perder mais uma futura possível namorada, né? Só que namorar uma mulher que é interesseira também não dá. Então, mais uma vez, segue o baile, mano. Quem queria teste das interesseiras, toma. Toma. Eu quero fazer um na rua, tá ligado? Na porta balada. Mas quarentena só tem que acabar, meu amigo. Aí vocês vai ver, moleque. Aí vocês vai ver. É, rapaziada. Infelizmente, se fosse a oportunidade de eu arrumar a mulher da minha vida, eu teria perdido mais uma vez, não é mesmo? Mas fizemos o teste, tiramos nossas conclusões. De titã, você não consegue namorar aquela menina. Se você tiver uma titã, não tente namorar com ela. Essa regra aí é muito importante, entendeu? Se você tiver uma titã, mano, a mina ali vai ser complicado de mexer. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. A opinião de vocês é muito importante. Eu vou estar de olho, vou estar lendo todos os comentários aí embaixo. Vou encerrando por aqui, mas amanhã eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando o canal. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Ui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau